Música 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. Obrigado. Obrigado, senhores. 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 Tchau, tchau. 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 O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? E como ela disse, que nós estamos tão ligados com você, que no final do ano é muito difícil de conversar. Isso não é daquete, não é daquete. Isso é na verdade. Doros nossos filhos, nossos filhos, nós rádos, que vocês se tornaram e e получили аттестат o polo, o средninho, o образo. Esse аттестат свидетельствует o que a escola dá para você определенный запas de conhecimento, e também pode atribuir a você com as personagens, com as personagens, que dão você possibilidade de sua própria atribuir sua vida e atribuir sua vida como gente. Nós usилиi vás быть добрыми. Nós usилиi vás tessas. Nós usилиi vás быть порядочными. Nós usилиi vás, чтобы vás непременно в любой ситуации оказывались искренними e такими, какими были. ch eu acho prazer say vás vás a desfüm fantastico täns vós Nós estamos muito devolvendo, preocupando-se, тяжело, тяжело всем. Détem тяжelее, чем nós, взрослых. Eu quero, para que os paises pudessem proxar seus filhos. Eu quero, para que os paises entendem suas filhos, suas dificuldades, suas dificuldades e sempre poderiam apoiar em suas vidas. E a chance de terroir, de sucesso, de sucesso, de sucesso, de sucesso, de sucesso e nunca não esquecer de tudo. Lembre-se, nós, assim, como nós, até hoje, nós. Ves um abraço, tudo isso. Obrigado. 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 A paz do que você vive, não é? A paz está feliz, não é? Você mora feliz, não é? Você mora feliz, não é? Você mora feliz, não é? Só que você mora feliz! Aplausos 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 Não é? Não é? Não, eu não posso? O que é isso? E como eu acho que não posso dizer, e todo eu posso dizer, eu acho que é um adimento, esse foi o segundo um cláus. Eu acho que é um adimento. E eu falo. Mas eu acho que é um adimento. Mas eu não posso dizer. Eu falo que é um adimento, mas eu acho que é um adimento. E eu falo. Eu acho que é uma coisa que não é nada. Um conhecimento só consegue, outro conhece. É uma coisa que não é nada. Eu não sei. 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 Porque cada um homem, cada um homem, Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Essa é a minha vida. Eu sou que eu posso apósitos. Eu sou que eu tenho. Eu estou fazendo a minha vida. Eu estou fazendo a minha vida Eu to Sabe que eu sou an industrialista. Lá eu puder, eu estou sem? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não vá, não vá, não vá, não vá. 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 Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. 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 Não vá, 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 não vá, não vá, não vá. 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 Não vá, não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá.